Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, professor de Educação Física. Na nossa aula de hoje, a gente vai contar com a participação da tia Gleice. Vamos começar com um alongamento para a gente poder começar a nossa atividade. Bracinho lá em cima. Um. Para o lado. O outro lado. Certo. Agora a gente vai pegar e colocar o pezinho lá atrás e segurar com a mão. A outra perna. Muito bom. Agora a gente vai esticar o bracinho lá na frente e vai cruzar com a outra mão. Outro braço. Agora trocou o outro. Muito bom. Agora a gente vai erguer a cabecinha lá em cima e vai fazer o cinco. Viu? Agora a gente vai fazer o não. Muito bom. Muito bom. Gente, é o seguinte. O que a gente vai usar na nossa atividade de hoje? Aqui a gente pegou os ou fita para fazer o quadrado e a gente dividiu ele em quatro pedaços. Dentro desses pedaços a gente colocou algumas letras. Aí em casa vocês podem estar usando letras ou podem estar usando números ou cores. O que a gente vai trabalhar nessa nossa atividade de hoje? Além disso, eu vou passar dentro dessas letras alguns comandos que a tia Grace vai estar fazendo. Certo? Então tem que prestar bastante atenção. Na nossa atividade de hoje, o que a gente vai trabalhar também? A gente vai trabalhar equilíbrio, memória, salto e coordenação motora. Certo? Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá, tia Grace. Na letra Y, polichinela. Muito bom, tia Grace. Agora na letra H a gente vai fazer salto. Isso. Para vocês pegarem os comandos aí. Agora na letra Z a gente vai fazer o skipping, que é corridinha no lugar. Vamos lá, por enquanto a gente está testando. Para começar. Depois na letra X a gente vai fazer o equilíbrio. Equilibrando. Isso, tia Grace. Muito bom. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouquinho mais rápido os comandos para a tia Grace. E vocês aí em casa vão decorar e vão tentar seguir. Tá? Vamos lá? Letra H. Letra Z. Letra Y. Muito bom. Tem que guardar os comandos, gente. Vamos lá. Letra H. Muito bom, tia Grace. Agora letra X. Muito bom. Agora a gente vai para a letra Y. Vamos lá. Agora a última letra X. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, é lembrando que na atividade vocês podem adaptar dentro. Cada desafio de um jeito. Aqui a gente colocou dessa forma. E vocês podem estar usando letras, números e cores. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E hoje a gente está com muita saudade de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.